Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou subsistir para provar, por meio delas os israelitas, todos aqueles que não tinham visto as guerras de Canaã, e isso tão somente para instrução das novas gerações israelitas. Afim de lhes ensinar a combater, ao menos aqueles que não o tinham feito antes. Eram cinco príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os eveus, que habitavam os montes do Líbano, desde a montanha de Baal, Hermon, até a entrada de Emate. Essas nações ficaram para provar Israel e ver se eles obedeceriam aos mandamentos que o Senhor havia prescrito aos seus pais, por intermédio de Moisés. Os filhos de Israel habitavam no meio dos cananeus, dos iteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus. Os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram aos maus e às acerás. A ira do Senhor inflamou-se contra Israel e ele entregou nas mãos de Cuzã Ratazain, rei de Mesopotâmia, a quem ficaram sujeitos durante oito anos. Os israelitas clamaram ao Senhor que ele ressuscitou um libertador para salvá-los. Otoniel, filho de Cinez, irmão mais novo de Caleb, o Espírito do Senhor desceu sobre Otoniel. Ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou-lhe Cuzã, Razatain, rei de Mesopotâmia, e sua mão triunfou sobre ele. A terra teve quarenta anos de descanso, até que Otoniel, filho de Cinez, morreu. Os israelitas fizeram de novo o mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor excitou contra eles Egron, rei de Moab, porque tinha feito o mal aos seus olhos. Egron aliou-se aos filhos de Amon e de Amalek e pôs-se em marcha contra Israel, derrotou-o e apoderou-se da cidade das Palmeiras. E os israelitas estiveram sujeitos a Egron, rei de Moab, por dezoito anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, que lhe suscitou um libertador, na pessoa de Aode, o canhoto, filho de Gera, bem jaminita. Os filhos de Israel mandaram por meio dele um presente a Egron, rei de Moab. Aode mandou fazer para si uma espada de dois gumes de um côvado de comprimento e a levava debaixo de suas vestes, apoiada na coxa direita. Ele veio e ofereceu o presente a Egron, rei de Moab, que era muito gordo. Terminada a cerimônia, levou os homens que tinham trazido o presente até as estrelas próximas de Gálgala. Voltou-se ao rei e disse-lhe, Senhor, tenho uma palavra a dizer-te. Silêncio, ordenou o rei, e todos os seus familiares se retiraram. Aode entrou, o rei estava sentado só no seu quarto de verão. Tenho a dizer-te uma palavra da parte do Senhor, disse aode. O rei levantou-se do seu trono e logo tomou a ode com a mão esquerda, a espada que trazia na coxa direita e cravou no ventre. Com tanta força que o próprio cabo entrou após a lâmina e ficou coberto devido à grande quantidade de gordura. E não retirou do ventre sua espada, sua lâmina saía por detrás. Aode saiu pela galeria, depois de ter fechado bem atrás de si as portas do quarto de cima, deixando-os trancadas. E tendo ele partido, notaram os servos do rei que as portas estavam fechadas. Sem dúvida disseram, está fazendo suas necessidades em seu quarto de verão. Mas depois de esperarem muito tempo, ficaram alarmados, vendo que a porta de cima não se abria. Tomaram a chave, abriram-na e encontraram o seu Senhor morto e estendido por terra. Enquanto isso, aode fugiu para além das estrelas e foi para a ceira. Logo que chegou à montanha de Efraim, tocou a trombeta e os filhos de Israel desceram da montanha com ele. Segui-me, disse-lhes ele. Porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Eles o seguiram e ocuparam os vós do Jordão, por onde se vai a Moab, de modo a não deixar passar ninguém. Mataram, então, cerca de dez mil homens. Todos, todo o escol e todo o vigor de Moab. Ninguém escapou. Naquele dia foi Moab, humilhado sobre a mão de Israel. E a terra teve um descanso de oitenta anos. Depois de Aodes, Sangar, filha de Anate, derrotou seiscentos filisteus com um aguilhão de bois. Sangar também foi um libertador para Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aprendemos no primeiro capítulo que muitos dos habitantes destas nações inimigas ainda estavam em Canaã, porque as tribos falharam em obedecer a Deus e não os expulsaram. Agora o Senhor permita que os cananeus permanecessem a fim de testar os israelitas, isto é, dar a eles uma oportunidade de exercitar a fé e a obediência. Neste momento, a geração mais jovem que não lutou nas grandes batalhas estava mais velha. Era seu trabalho completar a conquista da terra. Havia ainda muitos obstáculos a serem vencidos em sua nova pátria. Como eles lidariam com essas dificuldades, seria um teste para sua fé. Talvez Deus tenha deixado barreiras em sua vida. Pessoas hostis, situações difíceis e frustrantes. Para permitir que você desenvolva a fé e a obediência. As doze tribos descobriram que os relacionamentos afetavam a fé. Os homens e as mulheres das nações circunvizinhas eram atraentes para os israelitas. Logo, eles se casaram uns com os outros e os hebreus aceitaram seus deuses falsos. Isto era claramente proibido pelo Senhor, como está em Êxodo, capítulo 34, de 15 a 17, a Deuteronômio 7, de 1 a 4. Ao aceitarem estes ídolos, em suas casas, os israelitas gradualmente começaram a aceitar as suas práticas imorais. A maioria deles estavam determinadas a serem idólatras. Apenas adicionaram estas entidades à adoração a Deus, mas logo se encontraram absorvidos pela adoração pagã. Um período semelhante nos cerca. Queremos ajudar os que não conhecem a Deus, mas através destas amizades podemos nos envolver com práticas nada saudáveis. As amizades com pessoas são importantes, mas devemos aceitá-las sem nos comprometermos ou adotarmos seus padrões de comportamento. Baal era o ídolo mais adorado dos cananeus, mais frequentemente apresentado na forma de um touro. Simbolizava força e fertilidade e era considerado o deus da agricultura. A cera era sua esposa, a deusa do mar, adorada por meio de colunas de madeira que substituía as árvores sagradas. Em tempo de escassez, os cananeus acreditavam que Baal estava bravo com eles e retinha a chuva como castigo. Ou prioridade, ou arqueólogos descobriram muitas imagens de ídolas em Israel. É difícil imaginar os israelitas que trocavam a adoração do Senhor pela veneração aos deuses de madeira, pedra e ferro. Mas fazemos o mesmo quando abandonamos a adoração ao Todo-Poderoso por outras atividades, passatempos ou prioridades. Nossos ídolos não são feitos de madeira ou pedra, mas são igualmente pecaminosos. O Taneel foi o primeiro juiz de Israel. No capítulo 1, versículo 13, lemos que ele voluntariamente liderou o ataque contra uma cidade fortificada. Aqui deveria levar a nação de volta para Deus. Taneel teve uma rica herança espiritual. Seu tio era Caleb, um homem com fé indabalável em Deus. Números 13, 30. Números 14, 24. Sua liderança trouxe as pessoas de volta para Deus e as livrou da opressão. Mas depois de sua morte, não demorou muito para que os israelitas voltassem com as confortáveis maneiras pecaminosas de seus vizinhos. Esta frase veio sobre o Espírito do Senhor. Também falava dos juízes Gedeão, Jefté e Sansão, entre outros. Isso demonstrava um temporário, espontâneo aumento de força física, espiritual e mental. Era um fato extraordinário e sobrenatural com a finalidade de preparar alguém para uma tarefa especial. O Espírito Santo está disponível para todos os cristãos hoje, mas se manifesta sobre homens de forma extraordinária para tarefas especiais. Devemos pedir a sua ajuda para enfrentarmos nossos problemas diários, bem como os grandes desafios da vida. Os moabitas, amonitas e amolequitas eram tribos nômades que viviam próximas umas das outras, a leste e sudoeste de Canaã. Eram notórios invasores e possuíam grandes habilidades militares. Esta foi a primeira vez que nações fora de Canaã atacaram os israelitas em sua própria terra. Esta é uma estranha história, como está no versículo de 15 a 30. Mas ela nos ensina que Deus pode nos usar apenas da maneira como nos fez. Ser canhoto nos dias de Eude era uma deficiência física. Muitos benjamitas eram mais habilidosos no uso das mãos esquerda. Veja o capítulo 20, versículo 16. Mas o Senhor usou a aparente fraqueza desse juiz para dar a vitória a Israel. Deixe que Deus use você de modo como for necessário para realizar a sua obra. Matar 600 filisteus, como está no versículo 31, com uma agulhada de boi, foi um grande feito. Esse objeto era uma vara longa com um pequeno e plano pedaço de ferro em um lado e uma afiada ponta no outro. O lado afiado era usado para conduzir os bois durante a arage e a extremidade plana era utilizada para retirar o barro do arado. Foi encontrada uma antiga agulhada de boi de dois metros e meio. Em tempos de crise, podia facilmente ser usada como lanças, assim como no caso de sangar. Esses rústicos instrumentos ainda são utilizados no Oriente Médio para reduzir os bois. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.